Bem-vindos ao segundo dia do Aldeia SESC. Hoje vivenciamos momentos inesquecíveis de arte, cultura e interação. Vamos conferir os destaques desse dia incrível. A feira de artesanato trouxe a beleza das criações manuais, onde artesãos compartilharam suas inspirações e técnicas. Os pequenos foram transportados para mundos mágicos com as histórias contadas por Fernanda Munhão. O som envolvente das fiandeiras de Hidrolândia encantou o público com uma performance vibrante. Na oficina, a arte de reciclar pessoas, os participantes exploraram ritmos, concentração, criatividade e sustentabilidade. A trupilona preta trouxe o espetáculo A Fábrica dos Ventos, cativando a plateia com uma história envolvente e cheia de surpresas. Escambo das letras, livros ganharam novos lares, promovendo a troca de conhecimento e cultura. A bolioterapia trouxe momentos de pura alegria e diversão, encantando as pessoas de todas as idades. O grupo de teatro, arte e fatos, nos fez refletir sobre a importância da preservação ambiental com o espetáculo Mundo Cerrado. O grupo Galpão nos presenteou com uma apresentação emocionante de Tio, a saga de um herói torto, onde cada momento foi vivido intensamente pelo público. E assim encerramos mais um dia de muita arte e cultura no Aldeia Sesc. Acompanhe-nos amanhã para mais momentos inesquecíveis.